Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Tu chupa muito e pica rapaz. Vou me matar esse ano ainda. Nem remédio para depressão te ajudando. Ma é forte. Me faz uma coisa semorfaz. Umas risadas às vezes. Tenha uma boa vida. Meu querido Igor Holpen, NÃO! Você não vai morrer, você não vai morrer. Primeiro, primeiro, você é SUB. SUB eles não tem direito a morrer. Uma vez SUB, sempre SUB. Tá? E se você não buscar um sentido para a sua vida, se você não correr atrás, se você não procurar algo para que você consiga agarrar, se você não procurar uma ajuda, nada melhora, velho. Nada melhora. Tem que procurar, tem que partir de você, tá ligado? Não é você chegar e esperar as coisas acontecerem prima, você tem que partir de você. Se você quer melhorar, procura uma ajuda psicológica, não tenha vergonha, não tenha medo, tá ligado? E bota pra fuder, véi. E viver é bom pra caralho, pô. Viver é bom pra caralho, não é que acontece muita merda, loucura, bagunça. Viver é do caralho, porra, vai se fuder. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso.